Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha Boa, 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 boa Ele não é perfeito? É a nossa família Permissão pra fofura, senhor? Permissão dada, mas sejam breves Ele tá dominando a casa toda! Você tá dominando a casa? Ele tá dominando Ele diria, hold on to the ones you love Keep em close to you And they say, hold on to this time we have And let the light shine through Eu te amo, parceiro Eu prometo, pode contar comigo sempre Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar... Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É, eu dei muita sorte Promete sorriso sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu Prometo dar-te eternamente o meu amor Eu sabia, sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu melhor amigo Quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir Bom, pelo menos você continua bonita Então... Tchau! 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 Mourinho